Música Tem mil surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Em cada rua estreita Para nunca perder esse riso larga E essa simpatia estampada De ajuste a chegar Para nunca perder esse riso larga E essa simpatia estampada De folhas caídas que voam Contude-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade E com tudo Para nunca perder esse riso larga E essa simpatia estampada De ajuste a chegar Para nunca perder esse riso larga E essa simpatia estampada De ajuste a chegar E essa simpatia estampada